favorável ao projeto, seu presidente, sem as emendas. Eu entendo que a CEDAI é uma empresa pública, é uma empresa cujo dono é o governo do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, pode sim, e já que é pública, já que é do Estado, que a gente, então, possa... Eu acho que esse projeto é meritório, o deputado Luiz Paula, a deputada Lucinha, parabenizo, eu acho que pode gerar um impacto e acredito até que a CEDAI está devendo isso aos cidadãos fluminenses, dado que há muito tempo que a gente vem bebendo água estranha. E até agora, aliás, na minha opinião, não tivemos uma resposta satisfatória. Então, eu voto favorável ao projeto sem as emendas.